Um forte abraço pra quem tá ouvindo a Rádio Mineira. A Rádio Mineira tem sido uma grande parceira. Eu que agradeço aí o carinho aí pela rádio e todo o povo aí de Minas Gerais e de Juiz fora. Um grande abraço a todos. Rádio Mineira. A melhor web rádio do planeta.